Música Quinto vereador mais votado de Guarulhos com 5.879 votos, Eduardo Barreto do PCdoB, diz que a responsabilidade aumenta. Para ele é preciso esperar a definição do novo prefeito no segundo turno para ter mais clareza sobre o novo cenário da Câmara para o ano que vem. Foi uma eleição muito difícil, acho que o povo guarulhense acompanhou esse processo de perto, pelo que a gente percebeu. Não foi assim um número tão grande como em outros lugares, que tivemos um número bem expressivo de votos nulos e em brancos e eleitor que não foi votar. Guarulhos está de parabéns pelo número de votantes que teve e todo mundo acompanhou, que foi um processo bastante difícil. Que saio muito feliz pela reeleição, com uma votação muito significativa. Aumentei mais de 2 mil votos na minha votação, num processo tão difícil que todos são sabedores, que Guarulhos é a segunda cidade mais difícil a se ser eleito em todo o Brasil. Então eu me sinto muito honrado, me sinto muito gratificado a Deus e deu tudo certo. Como é que foi a sua estratégia de campanha, vereador? A minha estratégia de campanha foi trabalhar os 4 anos. Acho que todos acompanharam o que a gente realizou, o que a gente procurou e o tanto que a gente cobrando nesses 4 anos. E graças a Deus os resultados vieram nas ruas. E o que você espera agora para os próximos 4 anos? Com uma Câmara 44% renovada, 15 vereadores novos, como é que o senhor acha que vai ser a composição aí com o novo governo? Deve ter uma oposição mais forte esse ano. O que o senhor pensa? A gente ainda está vivenciando o clima do segundo turno, muita indecisão ainda na cidade. Então, depois que o cenário todo tiver posto, todas as peças colocadas, aí a gente vai poder fazer uma análise com mais sabedoria, com mais clareza e com mais tranquilidade de como vai se dar esse próximo governo. Agora, eu tenho a certeza de que vou trabalhar dobrado. Até porque, como eu disse aqui, quase dupliquei a minha votação. Então, a responsabilidade é muito maior de estar como o quinto vereador mais votado da cidade de Guarulhos. Então, o que vocês podem esperar é mais compromisso, mais trabalho e mais suor.